Gatinha Manhosa de Raul Sampaio e Benil Santos Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz beijinho e chora beijinho Me diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora dizendo me amar Nem sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia da tia manhosa Eu brindo você No meu coração Quero ver você Fazendo em mim Desde o meu coração Quero ver você Meu bem Já não precisa Fala comigo Fala comigo Tentosa sim Vida para depois Ganhar-me os carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz beijinho E chora beijinho Diz que a emoção Tá se eu aumento a voz Diz que a emoção Já não acredito Se você chora dizendo me amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar E guia gatinha manhosa eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer muita presa no meu coração Quero ver você Quero ver você